Deve haver algum lugar, Alguma forma, um jeito, pra recomeçar. Não vou desistir, vou seguir, Vou insistir em procurar, Nem tudo acabou, estou vivo. Há um sol brilhando, E uma lua sorrindo, A correnteza do rio, a água. Pra saciar minha sede, Um pedaço de pão, E lá se vai minha fome, Pelas mãos de algum cristão. Não vou desistir, vou seguir, Caminhar atrás do sol, Até onde o sol puder me levar. Andar sob a luz da lua, Pra mesma lua me guiar, Se eu tenho duas pernas, São pra caminhar. Os olhos pro horizonte, Até onde a vista puder alcançar, E lá atrás dele, Quem sabe eu encontre, O que eu estou a procurar. Não vou desistir, vou seguir, E uma nova pátria será o meu lar. Ser feliz, trabalhar e voltar a sonhar. Não vou desistir, vou seguir, Como seguiram os meus ancestrais, Minha mãe, meu pai. Sobre o sol, Inquemite, Sobre as chuvas, Procelas e alto mar. Sobre o chicote, O açoite, Enfrente, Vou caminhar. A noite é apenas hoje, Amanhã o sol vai trazer o dia, O dia que sabe eu volte pra minha terra querida, Ou talvez eu fique por lá, Na terra que me acolher, Com o povo que me abraçar. E não serei, Mais uma pátria, Duas pátrias é o que eu serei. E não serei mais uma pátria, Duas pátrias é o que eu serei. E não serei mais uma pátria, Duas pátrias é o que eu serei. E não serei mais uma pátria, Duas pátrias é o que eu serei. E não serei mais uma pátria, Duas pátrias é o que eu serei. E não serei mais uma pátria, Duas pátrias é o que eu serei. Duas pátrias é o que eu serei.